Bem-vindo ao site da teclatronica.com Neste vídeo você vai aprender a programar controle remoto SKY-210 Um controle remoto universal para a TV de tubo O primeiro passo é colocar as duas pilhas palito no controle remoto Em seguida, pressione ao mesmo tempo as teclas SET e POWER Observe que neste momento o LED vermelho estará aceso Aponte o controle remoto para sua TV ligada e fique pressionando a tecla volume mais Assim que a barra de volume aparecer em sua TV, significa que o código foi localizado Pressione SET para finalizar a programação Faça o teste e verifique se todas as teclas estão funcionando adequadamente Agora, vamos ver um exemplo tático em uma TV LG Espero que este vídeo possa ter sido útil a você Forte abraço Mustard Tchau.